Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e hoje é dia de continuarmos o vlog, os bastidores do documentário do processo de mentoria do Pedro Sobral montando a palestra dele. Nessa sessão de hoje vai ser um complemento da que você viu passado, você assistiu o vlog passado? Se não, vou deixar um card aqui para você. No vlog passado eu atendi o Pedro online e nós ajustamos os detalhes da palestra dele, em especial alguns slides, o que ia entrar, o que ia sair, o que colocar no meio de algumas pausas. E hoje também é uma sessão online, mas o Pedro apresenta para a minha palestra. Óbvio, eu não deixei a sessão de mentoria inteira aqui para você, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo, mas eu trouxe alguns recortes que eu acredito que vai contribuir muito para o seu processo de desenvolvimento. Assista todo esse documentário, assista toda essa sessão de mentoria e no final me responda. Qual foi o grande aprendizado que você teve no decorrer de toda essa sessão? Se fosse você, um atendimento junto comigo, como é que você imagina que você se sairia? Quero ver os seus comentários aqui abaixo. Agora chega de falar e vamos para o atendimento. Vamos lá. Tá, peraí que eu vou ter que posicionar uma maneira aqui que fique bom. Tá, vamos buscar fazer o mais semelhante possível, tá? Mas se não, segunda-feira eu já bloqueei minha agenda já. Ó, bem no meio do armário ou no meio do palco? Aqui. Aí é o meio do palco. Tá. Aí você vai, pode ir, pode ir, pode ir, deu. Aí é o seu máximo. Tá. O palco é o outro máximo. Pode ir. Deu. Não, menos. Deu. Beleza, esse é o seu palco então. Tá, você tá me ouvindo bem? Tô. Ai, que nervoso, meu Deus do céu. Não, peraí que eu vou te chamar. Você vai me chamar? É, vou pôr com vocês. Bom dia! Bom dia! Espera responder. Que honra, que honra de estar aqui praticamente abrindo o evento, vindo aqui pra representar a galera do tráfego e do marketing digital no palco do FIRE. E eu já quero começar a nossa palestra, o nosso bate-palco aqui, com uma pergunta pra vocês. Eu quero saber, alguém aqui viu a palestra do Mário Vergara no FIRE do ano passado? Por favor, levanta a mão. Então tá, pra vocês que viram ou que não viram a palestra do Mário Vergara no ano passado, ele começou a palestra dele no ano passado dizendo que o Hotmart demorou cinco anos pra convencer ele a vir aqui no palco. E comigo, foi a mesma coisa. Foram cinco anos de convencimento. Cinco anos de fucking convencimento. Só que foi mais ou menos ao contrário. Foram cinco anos convencendo o JP e o pessoal do Hotmart que eu ia vir aqui ou não ia vir aqui no palco, ia chamar todo mundo de bosta, ia fazer uma apresentação horrível. Eles estavam 50% certos. Eu vou chamar todo mundo de bosta, mas a apresentação não vai ser horrível. E por que a apresentação não vai ser horrível? Porque eu amo muito compartilhar o meu conhecimento. Desde muito pequeno eu tenho o sonho de ser professor e compartilhar aquilo que eu sei. E além disso, eu tô cansado, cansado de ver vocês só fazendo cagada no tráfego, nos anúncios online de vocês. Então eu vim aqui pra simplificar aquilo que vocês ficam complicando. Eu vim aqui pra fazer o tráfego de vocês, sair de onde ele estiver e ir até o nível Jedi. Então o que eu vim compartilhar com vocês? Eu vim compartilhar os cinco degraus a serem subidos pra alcançar o tráfego do nível Jedi. Tá não, pera aí, Pedro. Tá indo rápido demais. Eu nem sei o que é tráfego. Tráfego, o que é isso? É de comer? Não. Tráfego é a habilidade de fazer anúncios na internet, no Facebook, no Google, no YouTube pra alcançar mais pessoas, vender mais o teu curso, seja lá o que for, alcançar mais pessoas. Tá, eu entendi o que é tráfego, Pedro, mas eu não faço tráfego. Cara, tu, pessoa, tu pode até não ser o cara que vai fazer o tráfego da tua empresa, mas se tu quer que a tua empresa, que teu business cresça, que eles calem, tu precisa de tráfego pra alcançar mais e mais pessoas. Tá, mas quem que é tu pra dizer que o meu business precisa de tráfego pra alcançar mais pessoas? Até dois minutos atrás eu não sabia o que era tráfego. Eu, meu nome é Pedro Sobral, eu sou gestor de tráfego há mais de quatro anos e eu trabalho com os maiores lançamentos do Brasil. Trabalho também com inúmeros clientes, como esses daqui que vocês estão vendo na tela agora, e nesses últimos quatro anos já foram gerenciados mais de 80 milhões de reais de investimento. E como que eu fiz isso? Subindo os cinco degraus do tráfego nível Jedi. E hoje eu vim aqui pra facilitar a vida de vocês. Eu vim aqui pra te mostrar o caminho das pernas, te mostrar na verdade o caminho dos degraus a serem subidos pra alcançar o tráfego nível Jedi. E pra tu chegar lá, a gente tem que voltar um pouquinho na minha história. Bem no passado, quando eu não tava nem no degal zero, eu tava tipo no subsolo. Tá, a minha vida não tava horrível, eu tava tudo indo bem. Mas assim, eu não tava tão feliz com o meu estado financeiro, nem com aquilo que eu tava fazendo. Esse negócio de estado financeiro sempre foi uma coisa que me incomodou. Porque, cara, eu vi os meus pais a vida inteira acabarem com o casamento deles por causa de problemas com dinheiro. Então, desde muito novo, eu tomei uma decisão. Eu não vou ter problema com dinheiro na minha vida. E pra não ter problema com dinheiro na minha vida, eu achava que o caminho que eu tinha que seguir era aquele caminho padrão de vai pra escola, faz uma faculdade, arranja um emprego e começa a ganhar dinheiro. E lá estava eu, no caminho padrão. Fui pra escola, queria ser professor, mas pô, professor não ganha dinheiro, então eu vou fazer engenharia. E aí, fui lá, resolvi fazer faculdade de engenharia. Saí de casa muito cedo, com 16 anos. E aí, com 16 anos, saí de casa. Minha mãe me dava uma forcinha, quase que simbólica, mas eu tinha que me virar. Dividi a casa com cinco pessoas. E eu tinha, nessa época, três empregos. Como o Július do Todo Mundo Odeio Cris. Pra quem não sabe o que é o Július, o Július tinha trocentos empregos. Eu era o Július da minha faculdade. E agora, pra tornar esse negócio de vários empregos uma coisa um pouco mais divertida e totalmente inusitada, eu quero fazer um jogo. Uma brincadeira aqui com vocês. Eu quero que vocês adivinhem qual dos seguintes trabalhos eu não tive. Então, eu vou dar as opções aqui. Vão ser quatro opções. Vou falar quais são, depois vocês votam. E a pessoa que acertar o emprego que eu não tive, vai ganhar um emprego. Beleza? Então, vamos às seguintes opções. Opção A. Eu não trabalhei de palhaço. Opção B. Eu não trabalhei de caixa de supermercado. Opção C. Eu não trabalhei de analista de solos. Ou opção D. Eu não trabalhei de florista. Quem aqui acha que é a opção A? Levanta a mão. Opção B. Opção C. Opção D. Show. Opção A. Quem votou na opção A, por favor, levanta a mão de novo. Quem acha que eu não fui palhaço, levanta a mão. Beleza? Quem votou na opção B? Tu aí. Osvaldo. Qual é o teu nome? Osvaldo. Osvaldo. Você acertou. Você acabou de ganhar um kit subido e uma vaga na comunidade sombrava de tráfego. Pautas para o Osvaldo. É, Osvaldo. Show. Bom, então estava eu lá com os meus três empregos, palhaço, florista, eu posso até falar mais sobre isso com vocês depois, mas eu estava lá naquela vida, os meus três empregos, a vida estava fluindo, não estava como eu queria, mas estava tudo acontecendo. Até que um belo dia, a minha mãe me olhou e falou assim, Pedro, vou casar. Minha mãe é uma pessoa que gosta muito de casar, casou várias vezes, essa era a terceira vez que ela estava indo casar, e aí quando a minha mãe foi casar, aconteceu um reencontro familiar, um reencontro familiar meu e do meu irmão, Mayro Vergara. Talvez muitos de vocês saibam, talvez alguns não saibam, mas eu sou irmão do Mayro Vergara. E durante muito tempo, eu fui conhecido como o irmão do Mayro Vergara. Eu perdi o meu nome, eu deixei de ser o Pedro Sobral e eu era conhecido como o irmão do Mayro Vergara. Eu acho que as pessoas me viam mais ou menos assim, como eu estou nessa foto aqui agora, com o cabelinho e o oclinhos do Mayro. Pois é, mas moçada, o tempo passou e eu trabalhei, e eu não sei se vocês estão percebendo, mas quem está no palco agora, sou eu. E agora eu me arrisco a dizer que na verdade o Mayro que está ficando conhecido como o irmão do Pedro Sobral. Fotinho do Mayro como o irmão do Pedro Sobral. Pois é, moçada. Tá vendo? Fotinho do Pedro como o irmão do Pedro Sobral. Pois é, nesse casamento da minha mãe, terceiro casamento, eu e o Mayro a gente se reencontrou. A gente era tipo irmãos distantes, nem se falava. E aí, uma coisa nos uniu no casamento da minha mãe. A gente foi unido pela nossa competitividade. A gente se uniu por um inimigo em comum. Nada contra. Até já fui garçom. Mas a gente se revoltou contra um garçom chamado José. Aí vai aparecer o dia aí, José. A gente se revoltou contra um garçom chamado José. O José, ele queria porque queria encher o nosso copo. E a gente queria porque queria esvaziar aquele copo. Eu vou confessar pra vocês. Eu e o Mayro, a gente é bom. Mas a gente estava levando uma surra. A gente descia o copo e ele enche o copo. A gente descia o copo e ele enche o copo. E eu tenho certeza que você já passou por isso na tua vida. Você sabia até o nome do garçom. E o garçom estava assim, eu vou deixar esses carinhos bêbados. E lá estava a gente um pouco alterado. Tá bom. Bastante alterado. Eu vou admitir. Extremamente muito alterado. E aí a gente estava lá naquela alteração, toda uma risadeira, uma conversa. E aí daqui a pouco o assunto estava interessante. E o Mayro fala assim pra mim. Pedro, estou trabalhando em marketing digital. Aí eu, nossa, cara. Coitado, meu irmão. Onde ele está se metendo? Marketing digital. Onde que isso vai levar ele na vida? Eu já estava me desinteressando pelo assunto. Quando de repente ele me olha e fala assim. Eu vou te contar uma coisa. Mas tu não pode contar pra ninguém. E aí nessa hora. Fiquei igual vocês estão aqui agora. O que é isso que eu não posso contar pra ninguém? Aqui estou, agora, não contando pra ninguém. Desculpa, Mayro. Mas aí o Mayro me olhou e falou assim. Não, tu não pode contar pra ninguém. Aí eu falei. Eu quero saber o que é. Aí ele pegou. Tirou o celular do bolso. E abriu aquela telinha azul do Hotbar. Sabe? Onde aparece o teu saldo. E estava escrito lá. 89 mil. Aí eu perguntei pra ele. O que é isso aí? Ele falou assim. Dinheiro? 89 mil reais. E aí eu olhei pra ele e disse. 89 mil. 89 mil. Cara, eu lembro do valor. Que nessa época eu ganhava 890 reais por mês. Eu não sei se vocês conseguem fazer as matemáticas. Mas dava pra viver 100 meses. 100 meses era anos sem ficar trabalhando de palhaço na floricultura. Em todos os meus empregos. Eu podia deixar de ser o Júlio. Por 100 meses. E aí eu não. Eu quero esse negócio pra mim. Eu quero esse negócio pra minha vida. Eu preciso de marketing digital. Ele vem marketing digital. Tô facinho. Me postula. E aí ele falou assim. Beleza. Quer trabalhar com marketing digital? A gente segue conversão. E aí o casamento acabou. O Mário voltou pra casa dele. E aí pra transformar uma história um pouquinho longa. Uma história mais curta. O Mário um belo dia falou assim. Cara, quer trabalhar com marketing digital? Eu já sei o que tu pode fazer. Vem trabalhar comigo. E aí nessa hora. Nossa, eu fiquei apavorado. Apavorado. Pô na mão. Não passava nem o Wi-Fi aqui atrás. Eu tava assim. Que nem me mexia. Porque a minha vida não tava lá essas maravilhas. Mas porra. Ele podia ter que largar tudo que eu tava fazendo. Pra trabalhar com marketing digital. Aí eu não vou investigar. Olhei pro Mário e falei. Ah não Mário. Mas o que eu vou fazer? Pensando que ele ia me dar uma explicação boa. E aí nessa hora o Mário meu arrela e fala assim. Não sei. Mas vem. Porque o trabalho é infinito. E foi aí. Nesse momento. Que eu subi. O primeiro degrau. Do tráfego nível Jedi. Que é o degrau. Do vem. Que o trabalho é infinito. Tá Pedro. Mas pera aí. Eu não tô te acompanhando. Quer dizer então que o Mário tá oferecendo emprego pra todo mundo que tá aqui? É isso que tá acontecendo? Não. Não é isso. O degrau do vem. Que o trabalho é infinito. É um degrau que mostra pra ti. Que todo mundo tem uma oportunidade na vida. Uma hora ou outra ela vai aparecer. Pode ser uma pessoa. Tu pode estar num evento. Como por exemplo aqui. As oportunidades elas aparecem. Mas o que que o degrau do vem. Que o trabalho é infinito. Te mostra. Ele te mostra que sempre que uma oportunidade grande surgir na tua vida. Ela vai ter junto com ela. Uma carga infinita de trabalho. Então eu quero agora que tu esqueça. Aquela lorota. De que as oportunidades vêm. Elas são muito fáceis de serem agarradas. Isso não existe. Todas as coisas boas da vida estão atrás de uma grande parede de esforço. E tu tem que ter a habilidade de reconhecer isso pra agarrar as melhores oportunidades que vão aparecer. Porque às vezes a gente deixa de agarrar uma oportunidade que a gente tem medo do trabalho que ela vai gerar pra gente. Mas não tem a medo. Porque uma coisa eu te garanto. Se eu tô aqui nesse palco hoje. Foi só porque eu aceitei aquele trabalho infinito. E eu digo mais. O trabalho não deixou de ser infinito de lá pra cá. Ele só vai aumentando, 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 aumentando. Mas a recompensa em compensação também vai aumentando. E foi assim que eu subi o meu primeiro degrau. Eu aceitei o trabalho. Me mudei lá pra cidade onde o Mairo morava. Aceitei o trabalho infinito. Nem sabia o que eu ia fazer. Mas eu fui. Porque eu senti naquele momento que grandes coisas estavam me esperando. E beleza. Me mudei pra Londrina. E será que só o trabalho infinito ia resolver o meu problema? Eu ia conseguir agarrar uma oportunidade? Não. Por quê? Porque se tu trabalhar infinito na direção errada, é pior do que ficar parado. Tu vai correr pro lugar errado. Tu precisa trabalhar infinito na direção certa. E pra trabalhar infinito na direção certa, eu cheguei então ao meu segundo degrau do tráfego nível Jedi. Que é o degrau do tira casaco, coloca casaco. E o que é o degrau do tira casaco, coloca casaco? O degrau do tira casaco, coloca casaco, é o degrau que fala sobre os fundamentos. Como assim fundamentos? Peraí que eu te explico. Quando eu cheguei lá em Londrina, eu tava maluco, querendo saber o que eu ia fazer. E o Mairo falou assim, não. Tu vai estudar tudo aquilo que eu não posso estudar. E tu vai começar estudando os anúncios online. Beleza. Bom, os anúncios. Então, me dá os cursos. Onde é que estão os cursos? Eu quero os cursos. Eu quero os cursos. E aí, nessa época, o Mairo virou tipo o Sr. Miyagi e eu era tipo o Daniel Santos. Mas na real mesmo, a gente tava mais pra Sr. Miyagi e o Daniel Sobral. E aí, quando eu tava lá, mega ansioso, me dá os cursos, me dá os cursos, o Sr. Miyagi me imagina que é um livro que vai ficar mais legal. Ele me deu naquele livro antigo, A Central de Ajuda. E ele falou assim, isso daqui é a Central de Ajuda. E eu falei, o que é a Central de Ajuda? Ele falou, é o manual do Facebook. Ninguém lê isso daqui. Porque dá trabalho. Eu já não tenho tempo pra ler. Mas tu vai ler, tu vai entender tudo o que tem aí. Essa é a tua primeira missão. Ler a Central de Ajuda. Aí eu falei, tá, eu queria fazer os cursos, mas eu vou ler a Central de Ajuda. E aí, fui lá e eu, menino, garotão, recém, tinha abandonado a faculdade, Daniel Sobral, uma semana, lendo a Central de Ajuda, lendo a Central de Ajuda, lendo a Central de Ajuda. Terminei de dar a Central de Ajuda e cheguei, Sr. Miyagi, e agora, o que eu faço? Cadê os cursos? Onde estão os cursos? Sobre os anúncios? Sobre o tráfego? E o Sr. Miyagi, meu irmão, ele falou assim. E aí, essa, pera aí, vou fazer o parêntes. Nessa parte da história, ela tem assim, ó, duas, cara, tem duas histórias aqui. Segue a lenda do Sr. Miyagi, que ele sabia o que eu tava fazendo. Eu, até hoje, acho que ele não sabia, ele só tava com preguiça. Mas tudo bem. Fui lá pro Sr. Miyagi, falei, terminei, e o que que eu faço agora, Sr. Miyagi? E aí, o Sr. Miyagi me olhou no fundo dos olhos e falou palavras que eu nunca vou esquecer. Ele me disse, não é de novo. Aí, eu, ah, não. Como assim, cara? Ler de novo, acabei de ler esse negócio, demorei uma semana inteira lendo todo dia esse negócio, vou ler de novo. Eu falei assim, não, agora lê. Só que dessa vez, enquanto tu lê, tu vai funcionando e vai clicando em cada botãozinho. Entendendo o que que cada botãozinho faz. Aí, eu, pô, beleza, então tá. Dessa vez, fui um pouquinho mais paciente, demorou um pouquinho mais. E eu demorei uns 15 dias pra ler. 15 dias depois, retorna o Sr. Miyagi. Sr. Miyagi já tava mais tranquilo, né? Porque depois de 20 dias dando a central de ajuda, você fica quase um Buda. Aí, eu cheguei pro Sr. Miyagi, tá, Sr. Miyagi. O que que eu faço agora? Que curso eu não tenho. Então, tu nunca vai me dar os cursos. O Sr. Miyagi falou assim, não, não tem curso mesmo. Agora, você vai fazer o tira casaco, coloca casaco. Você vai postar o post, impulsionar o post. Posto o post, impulsiono o post. Posto o post, impulsiono o post. E foi aí que eu entrei no campo de batalha. Comecei a fazer, então, as minhas primeiras campanhas lá no Facebook. Até que, um certo dia, o Sr. Miyagi me olha e diz assim, Daniel Sobral, tem aqui esses cursos. Faz os cursos e me diz o que que tu aprende. E eu, tá, beleza, vou fazer os cursos. Aí, peguei os cursos pra fazer. E pra minha grande surpresa, o que eu aprendi nos cursos tinha sido nadinha comparado a todo o resto que eu tinha aprendido. Lendo a central de ajuda, pulsando e clicando e impulsando o post, impulsando o post, entrando no campo de batalha. Então, o que aconteceu nesse momento? Do mesmo jeito que o Daniel Sam, enquanto ele tirava casaco, colocava casaco, ele aprendeu o karatê. Eu, quando eu ia a central de ajuda, pulsei e cliquei, impulsava, impulsionava a post, eu tava aprendendo o tráfego. E aí, nessa hora, eu me liguei. Cara, esse negócio que eu fiz tem poder. Então, como foi que eu aprendi tráfego? O que que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi ler a central de ajuda. Segunda coisa que eu fiz foi fuçar e clicar. Terceira coisa que eu fiz foi entrar no campo de batalha. E, por último, eu fiz os cursos. Só que qual que é o problema da grande maioria das pessoas? O problema da grande maioria das pessoas é que elas querem fazer isso daqui, ó. Elas querem pular etapas. Elas querem começar pelo curso. Beleza, vou fazer um curso e é assim que eu vou aprender. Aí, depois elas vão pro campo de batalha. Afinal de contas, elas fizeram um curso. Aí, quando elas entram no campo de batalha, elas descobrem que elas não estão confortáveis com a ferramenta, que elas não sabem como é que funcionam os botões. Aí, elas fuçam e clicam. E aí, quando elas fuçam e clicam, elas descobrem várias coisas que elas não sabem. Pesquisam no Google. E aí, depois de pesquisar no Google, pra onde que elas acabam caindo, a central de ajuda. Pedro, quer dizer que trilhar o caminho reverso não dá certo? Não. Até dá certo. Mas, cara, isso daqui é sobre fundamentos. O Daniel Sam, ele podia ter aprendido Karatê indo pra escola de Karatê, mas ele não aprendeu Karatê assim. O Daniel Sam aprendeu Karatê com os fundamentos. Tirando o casaco, colocando o casaco. E uma coisa eu te garanto, depois desses anos de experiência aprendendo o tráfego e vendo centenas de pessoas aprenderem o tráfego, todas as pessoas que seguiram os fundamentos, nessa ordem, aprenderam muito mais tráfego do que quem fez a ordem com o tráfego. Então, tava lá eu fazendo os fundamentos, já tava me achando, né? Pô, sou Jedi. Vou colocar um slide Jedi. Sou Jedi agora, tô mandando bem, eu tô assim, ó. Sou ninja, ninguém me supera, Daniel Sobral. E aí, num belo dia, o senhor me olha e fala assim, não, 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 não. Isso aí, nota 5, seu bosta. Esse tráfego tá nota 5, não tá bom não. E aí, naquela hora, cara, naquela hora. Mãe, desculpa, se tu tiver vendo esse vídeo em algum lugar do mundo, depois que essa palestra foi transmitida. Filho da puta, que cruzão, velho. Eu lia central de ajuda durante 30 dias. 30 dias eu passei lendo aquela parada. Eu fiquei fuçando e clicando em todos os botões. Nem ele leu aquela merda. Eu tava indignado. Mas, nessa hora, eu tinha duas escolhas. Ou podia ficar indignado, sentado no banheiro, apagar a luz e chorar em posição fetal. Ou, então, eu podia, cara, beleza. Talvez eu realmente não esteja Jedi, hein? Talvez eu seja mesmo nota 5. Então, o que eu podia fazer? Culpar o Maio ou podia bater no peito e dizer, cara, a responsabilidade é minha. Eu vou ficar bom nessa parada. E o que vocês acham que eu fiz? Chorei ou bati no peito? Bati no peito. Ninguém disse que eu chorei. Eu aceito isso. Bati no peito e falei, cara, vou ficar bom nesse negócio. Ah, mas como que eu vou ficar bom nesse negócio? Aí eu pensei, cara, eu vou ter que aprender mais do que eu tô aprendendo. Eu vou ter que usar mais ainda os fundamentos do que eu tô usando. Então, ao invés de virar o Jedi, eu vou virar o cientista maluco do tráfico. E foi aí que eu subi o terceiro degrau do tráfico do nível Jedi. O degrau do cientista maluco. E o que é o degrau do cientista maluco? O degrau do cientista maluco é exatamente sobre isso que eu falei. Sobre exponencializar o teu aprendizado. É por sair da posição de mestre e entrar na posição de aprendiz. De alguém que tá aprendendo. A cada movimento, um aprendizado. A cada centavo investido, um aprendizado. E eu comecei nesse processo testando muito, aprendendo muito. E a gente começou a ter resultados incríveis. Começamos a faturar milhões de reais em lançamentos. Os nossos investimentos estavam despontando. E eu tava cada vez melhor no tráfico. Só que sempre tinha um sentimento, uma coisa me incomodando. De que, cara, será que eu sou nota 50? Será que tem alguém fazendo alguma coisa que eu não tô fazendo? Eu ficava com essa dor, dessa incomodação. E aí eu arranjei uma solução pra isso. Já sei. Vou começar a dar consultorias gratuitas de tráfego. Só pra entrar no tráfego dos outros e ver o que eles estão fazendo. E eu comecei a dar os melhores. Porque, infelizmente, eu tinha acesso a essas pessoas na época. Ou ainda tem. E fui lá fazer minha primeira consultoria gratuita pra uma empresa chamada Ignição Digital. De um tal de Érico Rocha. Dizem que ele é bom. Fui fazer a minha consultoria com o Érico Rocha. Comecei a conversar com a equipe dele. E eu descobri três coisas. A primeira coisa que eu descobri era que eles não sabiam fazer tráfego direito. A segunda coisa que eu descobri é que eu não era mais nota 5. E a terceira coisa que eu descobri foi por que que eu fiquei tão bom no tráfego em tão pouco tempo. E o motivo pelo qual eu fiquei tão bom no tráfego em tão pouco tempo foi porque eu aprendi com cada acerto e erro no tráfego do Maio. E não só aprendi com cada acerto e erro no tráfego do Maio, como também aprendi com cada acerto e erro no tráfego do Érico. E naquele momento eu tive um insight de que, na verdade, eu era bom no tráfego porque eu era um ladrão de investimentos. Eu era um cientista maluco, eu tava o tempo inteiro testando com os meus investimentos e com os investimentos dos outros. E aí eu virei maluco das consultorias. Comecei a dar consultoria gratuita pra todo mundo. Todo mundo que vinha, eu falava bem-vindo e te dou a consultoria gratuita. Mal sabiam eles que, enquanto eu tava dando a consultoria gratuita, eu tava, na verdade, roubando os investimentos deles e melhorando as minhas habilidades de tráfego. E aí, beleza. Estava eu lá nas minhas consultorias, fazendo consultorias, melhorando, aprendendo, vendo o tráfego de todo mundo, me reafirmando como um cara bom de tráfego. Até que, no meio desse processo, eu descobri que eu poderia ganhar muito mais dinheiro fazendo tráfego pra outras pessoas do que simplesmente ensinando outras pessoas a fazer tráfego. E aí eu comecei a minha loucura de fazer tráfego para dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Dava muito trabalho, eu ganhava muito dinheiro e no meio desse muito dinheiro eu consegui o meu maior contrato. Aos 21 anos de idade. Ah, eu esqueci de mencionar isso mais cedo. Eu sou um baby. Essa barba engano, mas eu tenho 23 anos só. Então, com 21 anos de idade, eu consegui o meu maior contrato. Estava ganhando 50 mil reais por mês. Cara, em dois anos. Porque eu aceitei o trabalho infinito, porque eu fui atrás dos fundamentos, porque eu entrei na mentalidade de cientista maluco, eu fui de 890 por mês a 50 mil por mês. E agora vocês devem estar pensando, pô, sucesso! Ficou rico, ficou agora e estava feliz. E cara, sabe de uma coisa? Eu não estava. E isso é o mais engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que dinheiro vai nos trazer toda a felicidade do mundo, mas depois a gente descobre que não é bem assim. Porque esse dinheiro, eu ganhei, a minha conta estava mais gorda, mas ao mesmo tempo ele estava tirando a minha paz. E ele estava tirando a minha paz porque eu estava o tempo inteiro com o que eu chamo de a nóia do contrato. E o que é a nóia do contrato? Eu vivia todos os dias com medo de perder esse contrato. Esse cliente, ele era muito inconstante. Tinha meses que ele investia 2 milhões, tinha meses que ele não investia nada. E aí, depois de alguns vários meses, investindo muito pouco, eu sabia que uma hora eu teria que largar. E aí, um dia, almoçando com uma amiga minha, a Gi esquerdo, inclusive foi a Gi que ajudou o Mayra a fazer a palestra dele do ano passado e que me ajudou a fazer a palestra desse ano. Incrível! Nós estávamos conversando com a Gi e a Gi me olhou e falou assim, Pedro, quanto que tu ganha por ano nesse contrato? Eu falei, uns 600 mil agora. Eu me liguei, uns 600 mil é um monte de dinheiro. E aí, ela falou assim, se eu te desse esse dinheiro agora, eu estaria com essa nóia do contrato, o que que tu ia fazer? Eu falei, pô, eu ia te dar um abraço e nunca mais ia esquecer de te por gastar a minha vida aqui. 600 mil assim, eu ia ficar, ia ser minha melhor PNG, minha melhor amiga. E aí, só que eu entendi o que ela quis dizer, óbvio, foi a brincadeira, mas eu entendi o que ela quis dizer, pô, pior, eu não ia estar me sentindo com a nóia do contrato se eu tivesse 600 mil vindo de um outro lugar. E naquela hora, eu sabia, eu sabia que estava na hora de deixar de ter a nóia do contrato. E eu não sei como é que está a situação de vocês agora. Talvez tu tenha isso, talvez tu tenha um contrato que tira a tua paz, um cliente que tira a tua paz, alguém que te dê, tu vira certo, tu vira tipo um refém, porque tu está o tempo inteiro preocupado com o que pode acontecer, tu não tem o controle, a situação está totalmente fora das tuas mãos. E isso, às vezes, é um pouco frustrante. Então, pensa isso, se tu está sofrendo essa situação agora. Mas, enfim, nesse momento eu descobri que, cara, está na hora de eu abrir o meu próprio negócio. Está na hora de eu parar de estar em refém de todo mundo e eu assumir o controle da parada. Está na hora de bater o peito de novo e dizer, cara, eu que vou fazer esse negócio para você. E aí eu decidi abrir o meu próprio negócio. E quando eu decidi abrir o meu próprio negócio, eu pensei assim, cara, eu tenho que falar com a pessoa que eu conheço, que mais manja de negócio na internet. Quem que é essa pessoa? O senhor Miyairo. Então, eu voltei com toda humildade lá para o senhor Miyairo e falei para o senhor Miyairo, senhor Miyairo, chegou o momento. Eu sou muito bom de Karatê, mas eu cansei só de lutar Karatê. Agora eu quero abrir a minha academia. Eu quero ter o meu próprio negócio. E aí o senhor Miyairo e eu começamos a discutir. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um lançamento? Vamos fazer um excelente? Um relâmpago? Um perpétuo? A gente começou a discutir, ficamos horas discutindo. De repente o senhor Miyairo e o Miyairo falaram assim, chega! Chega! Não, parou. Nós estamos fugindo dos fundamentos, Daniel Sobral. A gente precisa voltar para os fundamentos. E a gente precisa lembrar do que toda empresa de sucesso tem que ter. E é dali que a gente começa. A gente tem, presta atenção, a gente tem que criar uma audiência. E como que eu crio uma audiência? Foi essa a pergunta. Essa a pergunta. Como que eu crio uma audiência? Que me fez subir o quarto degrau do tráfego de Deus-Gedai. Que é o degrau do subido. Então, nesse momento, eu fiz essa pergunta para o senhor Miyairo. Como que eu crio uma audiência? Mal sabia eu que estava subindo já o quarto degrau. E o senhor Miyairo me falou assim, a gente tem que construir uma base. Pera aí, Pedro. Mas o que é uma base? Uma base é, basicamente, como a nossa imagem aqui, é tipo uma estrutura mesmo. Uma fundação. Para construir um prédio gigante, precisa de uma fundação. Em cima da fundação, tu constrói um prédio gigante. Sem fundação, eu sei disso porque eu fiz engenharia, por mais que eu tenha largado, eu sou meio engenheiro. Sem a fundação, não tem como construir prédios gigantes. E eu queria construir um prédio gigante. Então, vou ter que criar minha base. Mas o que é a base? A base é uma tribo, uma cultura. E no meu caso, a minha base tem até nome. Não sei se vocês perceberam aqui na minha camiseta. São os subidos. E falando em subidos, eu posso pedir, por favor, para os meus subidos fazerem algum barulho aí na plateia, se tiver algum deles perdido por aí? Chorro, então? Tá, mas peraí. Que porra que é essa de subido? Eu vejo um monte de gente com essas camisetas nos bãos, retardado, gritando subido por aí. Só que eu não sei o que é isso. Cara, subido é uma técnica para subir os alunos. E agora que eu não tenho que saber exatamente o que é o subido. Como que faz ele? Para você entender como é que você faz, pode ir lá no meu canal do YouTube, Live 43, lá eu explico tudo sobre o subido. Beleza? Pode anotar aí no teu caderninho, Live 43 Subido, lá você vai entender. Mas o importante agora, presta atenção aqui, eu largo lápis, já deu tempo de anotar. O importante aqui é vocês entenderem o que o subido quer dizer. O que é o subido. E o subido, ele é o reflexo da minha base. Tá, peraí, Beto, mas eu não estou te acompanhando. Como é que eu faço essa tal de base? Eu entendi que eu tenho que ter uma tribo, e que a tua tribo é o subido. Mas como que eu faço para ter minha tribo? Como é que eu faço para construir essa fundação sólida, onde eu vou construir o meu prédio gigante, onde eu vou construir o meu castelo? Uma base é construída com três passos. Se tu quiser que o teu negócio tenha sucesso na internet, eu te garanto, e eu te garanto, cara, não é com base no meu achismo, mas é com base em todas aquelas pessoas que eu trabalhei. Todo mundo que eu vejo tendo sucesso na internet tem uma base. E para construir uma base, tu vai ter que seguir esses três passos. Passo número um. Produzir conteúdo de qualidade. E produzir conteúdo de qualidade não é aquele conteúdo que a grande maioria das pessoas está acostumada a fazer só para encher linguiça lá no teu Instagram, no teu YouTube, no teu Facebook. Não. É conteúdo de extrema qualidade. E conteúdo de extrema qualidade é aquele conteúdo que chega a te dar um friozinho na barriga para mostrar. Porque ele pensa assim, cara, isso aqui é bom demais para eu estar entregando de graça. Ou então, é entregar de graça aquilo que o teu concorrente vende. E aí eu sei que agora alguns de vocês estão pensando, pô Pedro, mas se eu entregar de graça o que eu vendo, eu vou vender menos, eu vou vender menos, porque as pessoas vão aprender de graça com o meu conteúdo, elas não vão comprar o meu curso. Mas é aí que entra o paradoxo do conteúdo. E o que é o paradoxo do conteúdo? O paradoxo do conteúdo é o seguinte, quanto mais gente aprender através do teu conteúdo gratuito e não comprar o teu curso, mais gente vai comprar o teu curso. Quanto mais gente aprende tráfego sem comprar a minha comunidade, mais gente compra a minha comunidade. Só que isso já era uma outra pergunta. Beleza, Pedro. Mas se eu entregar tudo o que eu sei de graça, o que eu vou vender? E essa é a pergunta do milhão. Se tu entregar tudo o que tu sabe de graça, o que tu vai vender? E eu juro pra ti que eu queria ter tempo pra responder isso agora. Mas como eu estou limitado pelo tempo aqui, eu vou fazer o seguinte. Nessa foto aqui que está no slide, tem meu Instagram aqui no cantinho. Depois da palestra aqui, eu vou responder pra vocês lá nos meus stories o que que tu vende, o que que tu vende se tu entrega tudo o que tu sabe de graça. E eu te garanto que essa é a pergunta do milhão. Beleza? Então dá. Fazer o conteúdo é na primeira parte. E nessa hora que a gente estava decidindo a primeira parte da base, o senhor Miayro me perguntou, Daniel Sobral, qual que é o melhor conteúdo de tráfego que podem disponibilizar? E nessa hora eu fiquei com um pouco de medo. Eu falei, o melhor? Não, não, mas assim, o melhor, o melhor de todos, ele falou assim, o melhor, assim, ó, que não vai depar ninguém. Eu falei, cara, é tipo uma consultoria, uma hora e meia, duas horas de conteúdo. Acabei de definir o meu conteúdo, ó. Tipo um conteúdo de uma hora e meia, duas horas, tipo uma consultoria de tráfego. Tá, onde que eu vou postar esse conteúdo? Aí ele falou assim, ah, pode ser no Facebook ou no YouTube. Eu falei, ah, vamos no YouTube, eu acho o YouTube mais bonito. decidi onde que eu ia colocar esse conteúdo. E ele falou, e quantas vezes por semana tu vai fazer? Eu falei, ah, vou fazer uma vez por semana. Defini a frequência. Então, o que que eu defini? Qual que era o conteúdo que eu ia fazer, onde que eu ia colocar ele, e qual que ia ser a frequência que eu ia publicar esse conteúdo. Acabei de definir qual que vai ser o meu conteúdo de qualidade. Acabei de definir a produção do meu conteúdo de qualidade. E é isso que você tem que fazer. Esse é o primeiro passo. Feito o primeiro passo da construção da base, a gente entra no segundo passo. Que é a distribuição do conteúdo. E quando eu falo distribuição de conteúdo, é assim, eu não sei se vocês lembram, há uns anos atrás, teve uma galera que fez o desafio de 365 vídeos. Era um milhão de pessoas fazendo um vídeo por dia, só que esses vídeos, eles não chegavam nas pessoas. E a distribuição é isso. É, tu tem que fazer o teu conteúdo, mas não basta fazer. Esse conteúdo tem que chegar nas pessoas. E tu pode distribuir o conteúdo de duas maneiras. A primeira maneira de eu distribuir o conteúdo é de forma orgânica, de forma gratuita. Tu simplesmente posta lá e reza, o tio por Deus, Zuckerberg do tráfego, pra ele fazer o teu conteúdo chegar nas pessoas. Ou tu pode fazer isso de maneira tábua. e tem estratégias boas e estratégias não tão boas pra fazer isso. E de novo, eu queria ter mais tempo pra te ensinar isso. Eu queria ter o meu computador aqui e a gente ia entrar agora no modo aula e a gente ia passar duas horas falando sobre distribuição de conteúdos. Mas como eu não tenho esse tempo e eu já sabia que esse momento ia chegar, o que que eu fiz? Eu disponibilizei pra vocês aqui do Tire uma aula sobre como distribuir os teus conteúdos na internet. E essa aula tá disponível nesse link aqui atrás. E agora, então, peguem seus celulares e tirem a foto do link, mas eu tenho que aparecer na foto. Eu vou aparecer assim na minha pose de Daniel Sobral. Rápido, que eu tô perdendo o equilíbrio. Por favor. Aê, deu, fechou, tirem, acabou, feito. Então, a aula disponível nesse link. Primeira parte da construção da base é o quê? Produz o conteúdo. Segunda parte, distribui esse conteúdo. Vocês vão aprender como é que faz lá naquela aula. Qual que é o efeito disso? O efeito disso é que depois que tu produzir e distribuir o conteúdo, as pessoas vão começar a interagir com o teu conteúdo. Elas vão começar a te dar a chance de criar um relacionamento com elas. E quando eu digo relacionamento com as pessoas da internet, eu não sei o que acontece na cabeça de vocês. mas vocês esquecem o que que a palavra relacionamento quer dizer. E eu vou dar um exemplo pra vocês, pra exemplificar o que que relacionamento quer dizer. Eu vou dormir no sofá, mas por vocês, por vocês, cada um de vocês aqui do FILE, eu tô disposto a dormir no sofá, hoje. Beleza? E o exemplo é o exemplo de como que eu conheci e fiquei com a minha namorada. Sim, como que eu fiquei com a minha namorada. Eu faço parte de um grupo chamado Mastermind, é um grupo de empreendedores. Eu tava lá um dia no Mastermind, a gente faz três encontros anuais, e de repente chega essa mulher. Mas assim, pensa no mulher, a galera, os caras do Mastermind, eles ficam assim, cara, olha só a mulher. Aí eu pensei assim, público novo, segmentação diferente. Vou tentar, vou me arriscar. Chegou de noite, távamos lá no bar, tomamos um vinho aqui, o sorriso. Aí eu pensei, vou me dar bem, vou me dar bem, não é hoje que eu vou me dar bem. Gastei as mangas e cheguei tentando mandar pra conversão, tentei mandar pro check-out. E o que que ela fez? Ah, não, não. Aqui não, seu barbudinho. Não vai ser fácil assim. Me deu, não. Tá. Mas eu sou brasileiro. Não desisto nunca. O que que eu fiz? Fui pro próximo um passo de relacionamento. Peguei o lead, pedi o WhatsApp dela, comecei a conversar. E aí comecei a rodar uns testes. Mandei uma música, não deu certo. Mandei outro estilo musical, agradei. Comecei a trabalhar no relacionamento, conteúdo, conteúdo. Trabalhei na copy, mandei uns poeminhas, uns deram bom, outros nem tanto. Mas fui trabalhando no conteúdo, variando as imagens, variando os vídeos, os criativos. Fiz tudo que eu podia fazer até que a gente chegou num outro encontro do Mastermind. E eu pensei, tá, já era. O vídeo tá quente, o papo tá bom, é agora que eu vou beber mais um jantar, tomando um pinhozinho, e aí eu pensei, é agora, vou tentar mandar pro check-out. Tentei mandar pro check-out, e aí? Converti ou não converti? O que vocês acham? Não converti. Aí eu, ô cara, essa mulher, é difícil, mas esses leads, eles são os melhores, os que demoram mais tempo pra converter. Tchau, Priscila, esses leads são os melhores. E eu não desisti. Aí eu pensei, agora eu vou dar tudo que eu tenho. Comecei a trabalhar no relacionamento como nunca. Era bom dia todo dia, sonhei contigo, uma musiquinha aqui, pra galerza, eu sou, hein? Ela fala dessa mulher. Até que um dia, ela deixou escapar. Ah, vou estar num evento, no Hotel X. Aí eu, vou aparecer de surpresa. Apareci de surpresa no hotel, braços abertos, sorriso no rosto, e aí, e aí, no remarketing, eu converti. Então, fica a lição pra vocês, o remarketing, converte, meus amigos. O remarketing, não faz, tarda, mas não faz, se tu trabalhar no conteúdo. Beleza? Só que, tá aí, tá, Pedro, eu achei legal a história, mas, eu não entendi ainda qual que é a relação disso com o meu cliente. A relação disso com o teu cliente, é que, da mesma maneira que eu penei pra conquistar a Priscila, às vezes, tu vai ter que pernar pra conquistar o teu cliente. Às vezes, tu vai ter que criar uma relação com o teu cliente como se tu fosse casar com ele. Tu tem que tratar o teu cliente como se ele fosse o teu melhor amigo. Tu tem que ter a real intenção de ajudar a pessoa que tava do outro lado, de mostrar pra ela do que tu é capaz, de como que tu pode ajudar ela. O que foi, Jó? Ariel tá aqui, ah, vou passear? Ah, tá. Vem. Vem, René, sem problema. Desculpa aí. Desculpa, eu voltei. Tem que ter a... Tratar o teu cliente como se fosse casar com ele, como se ele fosse virar o teu melhor amigo. Tu tem que ter a intenção de realmente ajudar aquela pessoa, de fazer bem pra ela. E, cara, se alguém no passado, antes de começar a montar o meu negócio, me perguntasse, Pedro, qual dos três pontos da base é o mais importante? Com toda a certeza do mundo, eu te diria que é a produção de conteúdo. Hoje em dia, com todas as letras, eu te digo que onde a gente diferencia os pequenos dos grandes negócios é na geração de relacionamento com as pessoas. E a gente vai fazer essa geração de relacionamento, mandando mensagem, respondendo comentários, escalando ou não escalável, fazendo aquele trabalho do um a um que ninguém quer fazer. Mas, nem todo mundo tá disposto a fazer o que tem que ser feito pra ter resultados extraordinários. E é aí que a gente vai separar quem vai crescer, de quem vai ficar estagnado, ou até mesmo de quem vai diminuir. Então, o primeiro passo é o quê? Produz teu conteúdo de qualidade. Então, o segundo passo é distribuir esse conteúdo e fazer o conteúdo chegar nas pessoas. O terceiro passo é se relacionar com as pessoas que estão consumindo esse conteúdo. Só que tu tem que fazer isso de uma maneira muito, mas assim, muito autêntica. E por que tu tem que fazer isso de maneira autêntica? Porque, um, a autenticidade converte. E, dois, sem autenticidade, isso daqui não é sustentável. Tu não tem como casar com uma pessoa fingindo ser alguém que tu não é, criando uma imagem falsa de uma pessoa. Tu não vai conseguir sustentar isso por muito tempo. E uma hora esse relacionamento vai acabar. Então, tu tem que realmente ser tu mesmo. E o que eu quero dizer assim com ser tu mesmo, ser autêntico? Muito tanto,